Olá galera, nessa videoaula de hoje você vai aprender como criar um pendrive bootável com a versão do Windows 7 ou Windows 10, ou seja, a versão que você queira Para fazer isso, você vai precisar desse programinha aqui, chamado IUME Você vai fazer o download no link que vai estar na descrição do canal do programa Você vai precisar de um pendrive, lógico, para gravar a ISO E, como acabei de falar, a ISO da versão do Windows que você vai querer Nesse caso aqui, vamos utilizar a versão do Windows 7 Bom, você vai clicar aqui no executável Vai fazer esse procedimento aqui, aceitar os termos Aí vai abrir isso aqui Você vai identificar o pendrive bootável Lembrando que o pendrive tem que ser do tamanho da ISO Por exemplo Tem que ser do tamanho não, tem que ser maior Se você tiver uma ISO do Windows 7 De 4GB, por exemplo, o pendrive foi de 4GB Ele não vai aceitar porque, geralmente, os pendrives de 4GB não dão 4GB Enfim, aí você vai precisar de um pendrive de maior capacidade No meu caso, eu tenho um pendrive aqui de 8GB Mas, na verdade, isso é reconhecido em 7GB E eu vou utilizar uma ISO com mais de 4GB A primeira coisa que você vai fazer Você vai permitir que o programa formate a unidade Como eu vou utilizar uma ISO com mais de 4GB É bom você colocar sempre o formato NTFS Abaixo de 4GB, FAT32 Selecionei aqui Agora você vai selecionar Qual é a distribuição que você quer instalar Lembrando que aqui você pode instalar várias ISOs em um só pendrive Na próxima videoaula eu vou ensinar como colocar Vários sistemas operacionais no mesmo pendrive Nesse caso, agora, é só o Windows Você vai procurar aqui Qual a sua versão do Windows Tem aqui Como você pode ver aqui Multiplo o Windows Mas, nesse caso, eu quero só o Windows Agora você vai procurar aqui Onde está a sua ISO Você vem aqui em Browser No meu caso aqui A pasta já está aberta Você vai selecionar a ISO Como eu tinha falado antes A minha ISO, na verdade, tem praticamente 4GB Tem 3,99 Seleciono Clico em Create Isso aqui você pode clicar em Sim Que aqui é só para Aqui ele está visando que vai formatar o pendrive E agora é só aguardar Como eu falei antes Você pode instalar vários sistemas operacionais No mesmo pendrive O programa vai gerenciar o boot Quando você inserir lá no Fazer as alterações de boot Lá no setup Ou apertar a tecla de boot Ele vai te dar a opção de De escolher entre sistemas operacionais Que você quer dar o boot É bem simples o programa de usar Bem legal Então assim Quando finalizar esse processo O pendrive vai estar pronto Você pode espetar no seu computador E dar o boot normalmente Como se estivesse com a mídia de CD Então isso aí Vai demorar um pouquinho aqui Para fazer esse procedimento Mas aqui é só finalizar Tudo normal Você clica em Encerrar E está pronto o pendrive de boot Bom pessoal Eu dei um pause aqui no vídeo Para mostrar para vocês Após encerrar a cópia dos arquivos do pendrive Então não tem muito segredo Quando terminar Você vai clicar em Next Vai aparecer essa mensagem Perguntando se você vai querer colocar Outra ISO no pendrive Nesse caso aqui Eu não vou colocar Vou clicar em Não Mas caso vocês queiram Colocar uma ISO do Linux Por exemplo Ou um outro Windows Vocês vão clicar em Sim E selecionar uma outra ISO Lembrando que você vai ter que ter Espaço suficiente no pendrive Caso não tenha Não vai dar certo Então vou clicar aqui em Não E Finish Pronto Seu pendrive de boot já está pronto Vou abrir aqui para você ver O pendrive no caso seria esse aqui Vai estar com o nome Multiboot Aqui está os arquivos de instalação do Windows Pronto Você vai apertar o seu pendrive Vai selecionar as opções de boost da BIOS E vai dar o boost no pendrive Como se estivesse usando o CD do Windows Então é isso aí Qualquer coisa deixa aí um pedido de help nos comentários E fui Então é isso aí Então é isso aí Obrigado.